salve, salve, salve galeras e Anilson Games aqui na área e tudo bem com vocês? firme e forte, salve a paz, é o seguinte, como todos vocês sabem, todo final de temporada se eu não me engano acabou a temporada, certo? eu já zaguei a temporada como vocês sabem, todo mês quando zaguei a temporada, eu trago pra vocês as caixas que eu consigo, tá vendo? como vocês podem ver aqui, eu consegui 9 caixas do pacote do infinito que eu joguei pouco esse mês que passou, que foi o mês de novembro, certo? já estamos no mês de dezembro de 2023, certo? vamos abrir as caixas pra ver o evento interessante, como vocês podem ver aqui, eu já desbloqueei a Dragon 9 depois que você pega quase todas as skins de roupa, de moto, de bolsa, roupa íntima você consegue desbloquear a Dragon 9 pra pegar ali, ok? vamos lá então, vamos abrir essas caixas pra ver quem vai conseguir de bom como vocês podem ver, o vídeo vai ser breve, vai ser rápido, vai ser bem rápido mesmo, por quê? porque tem poucas caixas, inclusive poucas caixas, então vai passar rápido, certo? vamos lá então? mas primeiramente, você que é novo aqui no canal, meu amigo, minha amiga seja bem-vindo ao canal de Zenitsu Games, é um canal focado em jogos de last day dicas, estratégias e tudo mais, pra quem não sabe, eu sou parceiro da KF Games posso trazer prêmios pra vocês mensalmente, ou seja, todo mês, ok? mas vamos lá, esse não é o foco quem puder, já se inscrever no canal, seja bem-vindo a família de Zenitsu Games quem está gostando do vídeo, já dê aquele grande like, espero o vídeo passar se você gostar, você deu like, se não gostar, não precisa nem dar like, a amizade é a mesma, certo? e já se inscreve pra não perder mais conta desse jogo, estamos aqui é um canal de dicas sobre o jogo last day, ok? sem mais enrolação, vamos lá então, vamos abrir as caixas pra ver o que vem como de costume, eu costumo abrir primeiro essas caixas aqui, ó que seriam as caixas do infinito comum, certo? vamos abrir as nove caixas pra ver a guevinha, ó como vocês podem ver, é um jogo estou jogando, ó, como vocês podem ver aqui, ó ó, se dá pra vocês verem ó, tá vendo? esse meu celular, eu usei ele pra jogar o jogo, ok? vamos abrir as caixas então? vamos abrir a primeira caixa não de sorte será que com nove caixas eu consegui, pelo menos uma Dragon 9? eu sei que uma caixa ali é certeza que vinha Dragon 9, né? agora essas caixas do infinito aqui, eu não sei se vai vir não estou botando muita fé não se vinha é bom, se não vinha salamento eu estou precisando de Dragon 9, hein? estou zerado, estou com poucas Dragon 9 quase passou perto da Dragon 9 passou de raspão quase ganhei não foi dessa vez vamos ver aqui agora não vou conseguir se eu conseguir, muita sorte não consegui consegui uma AK e uma M16 como vocês sabem, no momento essa arma aqui, ó essa Dragon 9 está sendo a arma mais rara do jogo difícil de conseguir e não conseguimos até agora então vamos abrir agora esse daqui, ó pacote infinito raro, certo? então ele tem 100% de ver uma arma dessa, certo? consegui essa e uma arma ali ok agora vamos para as próximas caixas próxima caixa essa aqui é pacote infinito muito raro vamos lá poxa, não vem a Dragon 9 nem ferrando, hein, cara de sorte mesmo, hein? mas é porque eu consegui poucas caixas também, né? e essa daqui, como vocês sabem é certeza que vem a Dragon 9 porque ela já fala extremamente muito raro então vem a Dragon 9 pro pai ok como vocês sabem essa é a arma deixa eu ver se já acabou as caixas vamos aqui que é mais fácil, né? pacotes então como vocês podem ver já acabou as caixas do infinito ok o que eu vou fazer aqui agora? eu vou pegar ela nas mensagens que eu não sou nada bobo vamos aqui vamos na aba arma cadê ela? Dragon 9, certo? e vamos agora para finalizar completo vamos aqui vamos aqui modificar ela como vocês sabem essa é a minha Dragon 9 é assim que ela tá tentei agora aqui eu sei essa é a melhor modificação dela não tem outra melhor ok então como vocês podem ver deixa eu ver que eu tenho essa Dragon 9 eu tô tem mais aqui na moto só pra gente ter uma certeza de qual é a Dragon 9 eu tô então eu tô com 4 Dragon 9 ok? galera é o seguinte esse foi o vídeo certo? espero que tenha gostado se você gostou você é novo aqui no canal meu amigo e amigo seja bem vindo não esqueça de dar aquele grande like fortalecer o canal e foi até a próxima tchau 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 tchau